Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sinceramente, eu espero que sim, comigo, graças a Deus, tá tudo ótimo, excelência total. No vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouquinho de eu tomando sorvete com os meus netos, a gente na pracinha brincando, se divertindo. Tem coisas na vida que é de graça, ou é pouquinho, e vale a pena reunir a família. É muito bom. Lembrando você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. E outra coisa, corre lá no meu Instagram, porque lá tem um sorteio show de bola. Quer saber? Corre lá, tá bom? E agora, bora pro vídeo! Atenção, você que é amigo da Elisa, gosta do meu conteúdo, você vai correr agora, vai lá no canal dos meus amigos e parceiros Luciano Betim Pescador, Erika Zinha Felipe e Senhorita Marie. Eles ganharam no sorteio, e depois vai lá no meu Instagram e fala, eu fui lá! Não, peraí, peraí, peraí. Hum, tô doido! Eu tirei as coisas de novo, foi bem tranquila. Ó, a vovó deu sorvete pela primeira vez pra rir, Lari, ó. Será que ela tá gostando? Dá o seu sorvete? Será que ela tá gostando do sorvete? Bom, gente, aqui não tá, é muita acertação. É muito gelado, né? Você tá com a colateral de hoje mesmo? É, eu li. É hoje. É hoje? É, ela tá fazendo 11 meses. Êêêê! Não dá, Dereca, ela não sabe sugar. Eu não sei. Dá, dá, dá. Olha a cara dela. É muito gelado, Dereca, é muito gelado, Dereca. É, é de novo também, né? É, mas bem que ela gostou. Do que que sai do negócio? Olha lá, vamos ver. Vai, qual que ela quer. Olha o que ela vai querer, assim, ó. Qual vai? Não, sai. Fica aqui, ó, pra ver. Qual vai ser? Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. É, gostoso. Êê, gostoso. Gordiço, velho de massa, igual a mamãe. É porque ele é mais líquidozinho, mais fácil. É, parece uma massa. Êê, gostosa. É, embaixo tá tudo derretido. Então ela tá gostoso. Que delícia. Ó, gostoso. comemorando os 11 meses na onde? na sorveteria olá vovô olá vovô aqui sorvetinho titio vovó que deu o primeiro sorvete Lolo, titia o titio filmando nós nós filmando o titio que delícia, filha que delícia eu gostei eu gostei com a minha vó, meu Deus vou tirar aqui o papel tchau 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 rilo rilo ali eu quero tomar sorvete eu não quero dar 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 sorvete beijinho beijinho vem filhinho da mamãe vem filhinho da mamãe vem o negócio já é o tamanho do pé tem que dobrar tem que dobrar a perninha para chegar a mais distante vai só tem uma emoção a emoção eu não consegui levantar sentiu o friozinho na barriga? sentiu o friozinho na barriga? foi emocionante igual o barco vick né olha o Dereck aprontando olha o Dereck aprontando igual o barco vick olha o Dereck aprontando olha o Dereck aprontando olha o Dereck aprontando olha deixa a menininha aí olha alguém tem que ir normal não só bagunceiro Vem! Onde as crianças foi? Ela quer! Ela quer ela ou não? Põe ela aqui, na balança Põe lá, procura a balança Vai Dani, senta aí Deixa ela lá Tio, machucou? Não, ele começa a pegar muita velocidade e me assusta Não quer dar um Dona Bete, né? Tio, machucou Acho que ela já a gente voou Epa! Vocês estão querendo ver eu caindo de todo jeito, né? Uuuu Cuidado, Lolo É Pinta Língua Pinta Língua, né? Pinta Língua Pinta Língua Pinta Língua Pinta Língua Pinta Língua Pinta Língua Vamos lá, de frente na casinha Pinta Língua Vamos lá, vamos lá, Calolo. Ela quer onde tiver bagunça. Aumentar a velocidade, não sei diminuir a velocidade. Ali, para ela subir, coloca ali. Apoie ela embaixo, deixa ela subir, vamos ver se ela consegue. Deixa embaixo, meu G. Pode ir, meu amor. Deixa a bebê aí, Lolo, deixa a bebê aí. Ela estava falando bebê Neis. Você está falando bebê Neis, meu amor? Chama ela, Lolo, para ela subir. Bebê fila. Bebê fila. Bebê fila. Bebê fila. Tem que ser você na frente, mas deixa ela ir sozinha uma vez. De novo, de novo. Lolo, chega para cá um pouquinho. De novo. De novo. De novo. De novo. Aba! Eu vou får o filme. Anos! Abra! Vamos lá aprender a trapar aqui ó! Vou sem olhos fechados, você acabou com o belazinho. Olha, as fotos de olho fechadas. Parece que ele é friquisão, batendo na boca. Friquisão! Olha, a gente está imaginando. Olha! Pode parecer que ele está dando batalha na cabeça. Deixa aqui, ó. Deixa eu deixar aqui no gatinho. Deixa eu deixar aqui no gatinho, lá. Deixa eu deixar aqui no gatinho. Deixa eu deixar aqui no gatinho, lá. Vou colocar o meu bem, deixa aqui no gatinho. Bibi, Bibi! 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 Tchau.